Hey guys, I'm back e... Pois é né, demorou um bocado. Mas tá aí, completei a animação. Durou quase 3 meses e meio pra fazer tudo e mesmo assim eu esperava bem mais dela. Mas eu não posso me cobrar muito, afinal na maior parte do dia eu fico fora de casa. Ou no trabalho ou na escola. E quando eu consigo mexer em alguma coisa no PC é no máximo por 3 horas, e isso se eu tiver sorte. E pra quem já mexe muito com animação sabe que 3 horas é muita pouca coisa. Além disso tudo, eu não tô sendo pago nem nada pra fazer essa animação. Tô mais fazendo pelo carinho de desenhar e por gostar dos youtubers citados. Caso você goste do vídeo, eu peço que por favor curta e compartilhe esse vídeo. Deu muito trabalho pra fazer e ajudaria bastante. De verdade. Enfim, eu espero não decepcioná-los com a curta duração do vídeo e com o final inesperado. Bom, é isso. Aproveitem. Sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores. Hoje, nessa arena, teremos duas grandes potências nos canais de opinião se enfrentando cara a cara pela primeira vez. De um lado, pesando cerca de 4,8 milhões de inscritos. Golarte! E do outro, a ascensão dos canais de opinião deste ano. Pesando seus 1,4 milhões de inscritos, digo... Opa, fala aí. Opa, e... Eu sou o Ryder e irei acompanhar essa luta junto com o nosso companheiro, Holtins. Que belas palavras. Agora, antes de mais nada, comecem! Vamos aí! Acho que não vou durar muito, não. Sensacional, senhoras e senhores! Esse é o nível de batalha que teremos hoje. Isso é muito emocionante! Vou falar a verdade, porque eu não gostava do Diego. Depois desse ataque que o Golarte fez, qual será a próxima jogada? Sei, Diego, você vai dar remédio. Eu desisto. Ahn... Tão de GG. Esse filha da pô... Tão de GG. Tão de GG. Tão de GG. Legenda Adriana Zanotto